Então, Kira, no vídeo de hoje nós temos um desafio pra sobreviver aqui no Minecraft. Qual é o desafio, Julinha? Basicamente, nós iremos nos transformar em qualquer monstro que a gente matar aqui no jogo. Por quê? Então se eu derrotar o seu... Você que é um monstro, eu vou virar você? Ah, nem vem que você que é um bosta aí. Mas sim, você pode virar eu se você me matar. E eu posso virar você. E se você matar uma ovelha, você vai virar ovelha. Se você matar galinha, você vai virar galinha. E vai ser assim que vai funcionar esse survival. Quero testar isso. Vou começar quebrando já a madeirinha aqui. Isso, vamos quebrar a madeira, vamos pegar umas ferramentas. Porque vai ficar de noite e a gente tem que se proteger, hein? É um survival normal. Só que tem esse detalhe aí. Calma, calma, calma. Tô parando esse vídeo aqui pra fazer um desafio. Quero ver quem consegue deixar o like e se inscrever no canal usando o dedo mendinho. Exatamente. Então comenta aí embaixo se você conseguiu usando o dedinho mendinho também. Que eu vou dar um coraçãozinho nos comentários. Então vamos lá. Chega de oração e vamos continuar o vídeo. Quero só ver se vai ser isso mesmo. E vamos ver se vai ficar top, hein? Porque eu quero ver como é a vida de uma ovelha também. Ah, imagina virar uma ovelha. Você vai matar uma ovelha agora? Vou. Exatamente agora. Tô fazendo a crafting table pra fazer uma espada de madeira pra derrotar ela mais rápido. Tá, beleza. Eu tô fazendo... Ah, eu fiz crafting table também. Mas eu vou fazer uma picareta pra pegar pedra. E eu também vou... Então eu vou fazer picareta. Eu também vou virar uma... Uma... Não, vou virar uma galinha. Tá, eu vou derrotar aqui a ovelhinha. Vamos ver, ó. Derrotando. Desculpa, velhinha. É só um teste. Galinha. Tá, peguei. Agora... Eita, Júlia, tô vindo transformando. Isso é verdade. Oi, Kira. É você aqui. Cadê você? Uh! E aí, Kira? Ô, não é muito legal essa galinha não. Eu só tenho dois corações. Tô, cuidado. E é verdade. Tô com quatro. Agora que eu percebi, a gente ganha até a vida do animal. A gente fica fraco. Meu Deus do céu, Kira. Ô, Júlia. Você tá vendo que você tá com a patinha de galinha também? Eu tô com a patinha de ovelha aparecendo aqui. Ah, pra mim não aparece a patinha de galinha. Sério? O problema é quando você fica sem item? Ah, não aparece. Imagina. Ficar com a patinha de galinha. Ah, ia ser muito top. E aí, eu como ovelhinha vou agora procurar... A gente tem que achar pedra. Ah, eu tô pegando madeira aqui. E eu vou pegar pedra também pra gente fazer ferramentas. Porque ficar só com dois corações não é muito legal, Kira. É muito engraçado ver você de galinha aqui. Eu tô quebrando madeira, dá licença. Ai, meu Deus. Eu vou cavar aqui pra baixo mesmo, pra pegar pedra. Ah, ó, tem ali... Ah, não, é cascário. Ah, caí numa caverna. Meu Deus, eu não perdi meu coração, não. Sério? Sério. E eu caí... Caverna onde? Não sei, você não consegue ver meu nome? Tem água aí, tem água aí. Não consigo. Ah, tem. Pode pular na água. Vamos cair aqui, então? Cai. Bora, que lá parece ser um bom lugar. Tem lava ali, Júlia. Tem lava. Eu acho que é uma... Tem uma mina aqui. Uma mina abandonada. Eita, tem monstro, tem monstro. Vamos derrotar o monstro pra virar ele. Meu Deus, é uma ravina. Já era, vou morrer, já era. Vou morrer. Ixi, será? Eu vou morrer, Júlia. Tô descendo na água pra não morrer. Sai, aranha. A aranha tá correndo atrás de você, não de mim. Ih, tem um esqueleto aqui que vai me derrotar. Já era, Júlia. Adeus, mundo cruel. Eu tô aproveitando pra pegar um carvãozinho aqui, viu, Kira. Olha, eu fui derrotada, não sei onde eu tô. Acho que vou ter que dar um TP. Ah, dá TP. Eu vou... Depois quando eu voltar lá pra cima, se eu conseguir voltar lá pra cima... Eu... Eu vou... Meu Deus. Ai, é você. Cheguei. Que susto. Sou eu mesmo. Se eu conseguir voltar lá pra cima, a gente dá spawn point lá onde a gente começou. Tá, eu tô começando a ficar com fome. Peçam as notícias. Eu acho que a gente te deu mal de virar ovelha. A gente não devia ter virado. É, então. Virar galinha não foi muito bom, não. Vem cá que eu vou te dar uma espada de pedra. Ah, de pedra? Ah, aqui, ó. Vou derrotar essa aranha. Toma. Ih, ela não vai. Tô com espada de pedra. Vou fazer também uma picareta. Manda aqui. Vou fazer também uma picareta de pedra pra mim. Tá, pega aí a espada. Aqui, ó. Dropei pra você. Beleza. Já estou equipada com a minha espada de pedra. Boa, então vamos que vamos. Ah, é aqui. Derrota, derrota. Toma. Cuidado, cuidado. Vou derrotar ela, vou derrotar ela. E eu dei. Ih, fui eu. Eu peguei. E você? Eu peguei. Meu Deus. Ah, não acredito. Cadê? Ih. Ah, eu tenho medo de aranha. Virei uma aranha. Meu Deus do céu. Imagina se o Nauron tivesse aqui. O Nauron que é apavorado por aranha. Apavorado por aranha? Ah, não vai atacar, não. Ah, é o esqueleto. Ah, esqueleto chato. Será que ele não me bate só porque eu sou uma aranha? Ele me derrotou, mano. Eu fui pro Belenéu. Já voltei no TP. Ah. Deixa eu tentar derrotar ele pra eu virar ele. Será que eu sendo aranha consigo... Tá, pode tentar. Mas ele sumiu. E agora? Será que eu sendo aranha eu consigo escalar parede? Vem aí, testa. Quantos corações você tem de aranha? Eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Bora, eu tô com... Tem uma aranha e um Creeper aqui. Vou tentar derrotar o Creeper. Ah, ele vai explodir. Eu vou tentar pegar... Toma. Explodiu. Meu Deus, tomei dano de queda. Mas, Júlia, quando derrota o Creeper, será que quando ele explode não vira ele não, né? Ah, não. Virei aranha. Você tem que matar o Creeper. Não adianta você só... Ele só explodir. Ah, tá. Ah, eu vim parar no meio do nada aqui. Mas eu... Mas tá perto de onde a gente começou. Eu lembro. Ah, se quiser pode dar TP. Eu já tô de aranha agora. Nós vamos ser uma família de aranhas. Ah, beleza. Eu vou ver se eu consigo encontrar a caverna aqui. Beleza, beleza, beleza. Eu tô tentando, galera. Não sei o que eu faço. É que eu acho que a gente começou por aqui. Não foi? Não. Tô perdido. E não. Mas, Júlia, eu tô num lugar que tem bastante mob pra gente derrotar. Tá, eu tô indo aí, então, porque essa caverna aí é muito legal, Kira. Muito top mesmo. Tem bastante mob pra gente virar. Beleza. Não dá pra escalar, né? Com a aranha. Meu Deus, tem uma aranha da caverna aqui, ó. Aonde? Se liga. Zumbi ali embaixo, Júlia. Aqui, ó. Zumbi aqui, zumbi, zumbi. Esqueleto, zumbi. É embaixo da terra que tá a aranha da caverna. Pô, eu queria tentar pegar... Eu queria tentar pegar ferro. Eu vou me arriscar. Tô nem aí. Toma! Eu derrotando o esqueleto, Júlia. Boa! Aqui é uma aranha da caverna. Não vai dar, não vai dar, vai dar ruim. Ai, eu vou morrer pra aranha da caverna. Eu vou morrer pros esqueletos. Não, virei. Vou virar a aranha da caverna. Ai, 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 ai. Virei a aranha da caverna, mas eu morri. Tô com o meu coração. Vou tentar derrotar esse zumbi. Ai, galera. Toma, 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 toma. Ele tá travado. Ai, eu não gostei de ser a aranha da caverna, que a aranha da caverna é mais fraca que a aranha normal. Virei zumbi, Júlia. É sério? Ih, derrotei um zumbi aqui. Se liga, eu sou uma aranha da caverna. Cadê? Você tá aqui pra baixo? Atrás de você. Olha, se eu tava aí com... Ai! Quem foi que me derrotou? Não fui eu, não. Quem é? Eu vou pegar esse cara. Quem é? Eita, foi essa aranha da caverna aqui. Foi outra aranha da caverna? Foi. Eu, hein, vou dar o fora daqui. Cadê o resto da caverna? Ah, tá ali. Onde é que você tá, Júlia? Agora você é muito baixinha. Ah, é difícil de me achar. Eu não gostei de ser a aranha da caverna. Eu quero achar outro mob. Eu gostei de ser zumbi porque eu sou um zumbi rápido. Pode vir, zumbizão. Júlia, cadê você? Aqui. Ah, tô matando o zumbi. Boa. Derrotei, derrotei. 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 Vou virar o zumbi. Eu vou pular na água lá pra baixo. Ó, o zumbi tem tanta vida igual a gente. Lasgou. Tem Enderman aqui, Júlia. O Enderman é legal, hein? Mas como é que ela vai derrotar ele com tanto mob aqui embaixo? Não vai ter como. Deixa eu ver. Olha, galera. Eu virei um zumbi. Ó, eu gostei de ser zumbi, hein? Eu também, mas já fui derrotado. É sério? Ah, ei. Sim, voltei. O que você tá fazendo? Eu tô... Eu tô tentando pegar o ferro que tem ali, ó. Aqui. Boa. Mas quando a gente cai, a gente faz o barulho do zumbi. Ah, eu tô sem barulho no Minecraft. Ó lá o Enderman ali, ó. Vamos atacar ele, nós dois, Júlia. Calma aí. Deixa eu ver. Cadê? Ele tá aqui embaixo, ó. Mas aí ainda vai tomar dano. Vai dar ruim, vai dar ruim. Mas o problema é que tem muito mob perto, né? Verdade. Não vai dar bom, então. Cuidado, cuidado. Esse zumbi é um impostor. Você pegou quantos ferros? Esse zumbi é um impostor, Kira. Sou eu? Não, esse aqui era outro. Ah, tá. Pensei que você tava confundindo comigo. Não. Tinha um tentando me bater aqui. E aí, vamos tentar aquele Enderman? Vamos. Cadê? Eu nem tô vendo ele. Pura aí, ó. Aí. Eita, já era. Você derrotada. Vai não, vai não, vai não. Um monte de bicho falar. Já era. Foca, não, foca. Não foi uma boa ideia o que eu fiz, né? Não. Olha o tanto de bicho que tem aqui. Tá, zumbi. Ai, 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 ai. Eu vou morrer de novo. Eu nem sei quem é você e quem não é, Júlia. Ah, eu perdi, Kira. Isso aqui tá uma bagunça. Quer saber de uma coisa? E eu dei esqueleto. Vou virar esqueleto ainda. Ah, é? Eu vou ficar de zumbi mesmo, que o zumbi é forte. É de boa. Olha isso. Que da hora. E aí? É o zumbi de espada. É isso aí. Galera, então é isso. Essa foi a nossa aventura. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações. Dá tchau aí, Kira. Tchau, tchau, galerinha. Valeu, falou e tchau. 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 Tchau.